Bom dia meu amigo Claudinei, bom dia a todos Estou aqui em São Paulo, rodando pela 23 de maio Vim trazer um passageiro aqui para a região do Brooklyn Mas estamos com baixa movimentação devido a pandemia Embora há muito fluxo de veículos pela rua Mas sabemos que passageiro mesmo são poucos Tanto táxis como motoristas de aplicativos Estão sofrendo nesse momento por falta de passageiros E quando encontramos algum passageiro A gente tem que aproveitar Tentar trazer ele para o particular Dar cartãozinho, telefone E dessa maneira tentar assim Fidelizá-lo, né Porque é a única maneira da gente poder assim Estar controlando nessa situação Tentando segurar um pouco mais Os clientes em nossas mãos e tirar da plataforma Porque se depender da plataforma para trabalhar Tá ficando muito difícil Hoje eu consegui fazer duas pela 99 táxis Mas no geral eu passo o dia inteiro sem fazer uma chamada sequer Então quando chama a gente tenta fidelizar esse cliente aí Trazer ele para o nosso lado Tá certo? Fica uma dica aí E fica um abraço a todos os motoristas e taxistas Pois sabemos que Essa situação não está ruim apenas para nós Essa pandemia afetou todas as classes econômicas aí Mas também temos que expor o nosso frágil mercado De motoristas, de aplicativos e taxistas Forte abraço aí a todos Fica com Deus